E eu gostaria de pedir pra vocês, nosso público, que recebam os meninos com o mesmo carinho que vocês estão nos tratando Porque essa participação é muito coitada na vida deles, assim como nós já fizemos os outros 30 mil Só o Mauro? Cadê o Mauro? Oi? Mauro Vieira, é só o Mauro Vieira, chega pra cá Mauro Oi Mauro, seja bem-vindo Vamos lá, é só o Mauro Vieira Alright, vamos lá, é só o Mauro, vai, vai Música Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontarei alguém assim como você Vem me ver hoje, que eu tivesse perdão Quero sentir suas mãos Também não encontarei alguém assim como você Vem me ver hoje, que eu tivesse perdão Música 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 Amém.